A gente que é conhecido como criador de conteúdo, ou melhor dizendo, youtuber, a gente sempre tem um lema que se um game atualiza, a gente tem que dar uma conferida, tem que gravar. Obviamente que não é todo jogo que dá pra fazer isso, mas esse aqui é o jogo que dá pra fazer isso, tem que ser feito porque ele nunca decepciona. Alguns dias ou meses, eu acho melhor dizer meses, faz bastante tempo, ele atualizou, adicionou que por exemplo, essa transformação Buda que é sensacional. Eu tô aqui no Last Pirates, que cara, o modelinho é muito louco, várias frutas aqui são tops, principalmente a Niki e o Niki no Mi, que tem uns efeitos monstruosos de verdade. E agora, nós temos o Update 3 aqui, que adicionou uma Akuma no Mi, que poucos jogos conseguem fazer de maneira legal. São poucos jogos, dá pra você contar os jogos que tem uma Akuma no Mi, ou melhor, essa Akuma no Mi, de uma maneira respeitosa, uma maneira legal, que não seja um quadrado, um negócio mal feito. E eu tô falando dela da UU Anomi, modelo mitológico do Dragão Azul, que é a fruta do peixe, né? Modelo mitológico do Dragão Azul, que é no caso a fruta do Kaido. Tivemos então aqui no game, a atualização Update 3 com essa fruta, eu coloquei aqui no chat algumas coisinhas pra gente precisar saber que veio. Então veio pra gente aqui, nova fruta, que é a Dragon Fruit, também aqui uma nova espada, dois novos acessórios e uma Dungeon Rise. Tem mais algumas coisas aqui também, só que eu não consegui colocar aqui, mas tem parada da Ilha da Caveira do Kaido. Eu não tô muito por dentro dos updates do Last Pirate, no caso, das coisas assim que estão acontecendo no jogo, as novidades em si, além das frutas. Então ainda não tem um level bacana, eu ainda tô bem atrasado aqui, falei que ia tentar me adiantar, mas o jogo, querendo ou não, não tá tão grandioso como eu esperava. Então fiquei naquela, será que eu gravo ou não? Não sei. Mas bom, vamos lá, vamos ver aqui então essa Akuma no Mi, né? Sem enrolação. Ela tá aqui embaixo, Uou no Mi, é o modelo mítico, gastei uma grana pra conseguir ela, cara, 3.250 robux foi caro demais. Eu acho que eu tenho praticamente todas as frutas aqui, cara, mochi, a única que eu não tenho, deixa eu ver, talvez seja Moku Moku, que é da fumaça, Baribari, Vomu Vomu, Suki Suki, Fuafua, Awawa, Awawa, é engraçado falar, e Guruguru. Enfim, vamos pro que interessa, vamos para Uou no Mi, a fruta do Kaido, velho. Vamos ver aqui como que tá as skills, no caso eu vou mostrar pra vocês que eu já dei uma olhada pra saber se vale a pena ou não. Então a gente tem aqui, Borobreath, Wind Slash, Tempest, Hoar, e também a transformação do Kaido. Eu acho que a gente não consegue usar nenhum dos outros ataques, né, antes da transformação, pois é. E eu acho que eles poderiam ter tentado adicionar pelo menos uma coisa da transformação híbrida, né, cara? Isso é interessante. Nessa altura do campeonato seria muito bem-vindo uma transformação híbrida do Kaido, mas não veio. Então vamos começar com a transformação padrão. Dragon Transformation. E tá aqui, cara. Ficou da hora. Vamos concordar que a fruta do Kaido lá do Blox Roots é um pouco feinha, né, bem mais feinha, eu diria que esse aqui. Esse aqui também não tá a coisa mais linda. Eu sempre dou a nota máxima pro futuro do Kaido pro King Legacy, por enquanto, mas eu colocaria essa aqui em segundo lugar. Primeiro lugar King Legacy com certeza, segundo essa aqui, e em terceiro a do Blox Roots, porque no Blox Roots parece um bonecão, cara. Aqui tá mais legal, eu diria. Comenta aí o que você acha, qual que é a mais bonita pra você, beleza? E bom, tá lá. Estamos aqui transformados, gostei bastante. Temos então os três ataques pra gente poder conferir. Eu queria saber, em uma ilha onde os NPCs estão um pouquinho mais fortes, pra gente poder ver o potencial da Akuma no Mi. Já que ela é tão cara assim, ela no mínimo tem que ter um damage absurdo, vocês concordam? Eu acho que vocês devem concordar também. Pô, uma fruta que deve ser difícil pra caramba de pegar naturalmente. É mítica, velho, mítica. E ser fraca, não dar tanto dano, eu acho meio absurdo. Óbvio que eu tenho que ver os meus status aqui também, meus status são 1200. E aqui, aqui é nível 500, a gente tá nível 402. Tá, de certa forma, tá, eu diria, balanceado aqui pra gente. Então tem o... Caraca, ele é muito grande, velho. Ele é gigantesco, será que ele consegue... Cara, eu acho que esse Kaido aqui, será que ele consegue ser maior que o que a gente tem lá no King Legacy, no Blocks? Ele me passa esse sentimento, ele é muito grande. Beleza. Então vamos vir ali do outro lado. Ali do outro lado eu acho que era um NPC só. Ele é o boss, então vamos nele. Temos então aqui a primeira skill, que é o Tempest Roar. Eita, 92. Ó, tô segurando o dedo aqui. Quase derrotou. Tá. Eu morri muito fácil. Mas isso me chamou a atenção pra uma coisa. Me chamou a atenção pro meu life. Eu tô ali, ó, com 120 de life, se a gente transforma, a gente vai pra 300. Ah, velho, ele me deu hit kill, que esculacho. Tá lá, ó, foi pra 300 de life, tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui de novo, vai. Tempest Roar. Da hora o gritão aqui do Kaido. Nossa senhora, brutal. Brutal, cara. Muito brabo, realmente. Não tinha como deixar de gravar sobre a fruta do Kaido aqui. Como eu disse no começo do vídeo. Não é todo jogo que faz um negócio da hora. Então a gente tem que estar sempre aqui atento. Mas esse Kaido tá gigante. Olha a diferença do tamanho do boneco pra ele. Absurdo. Manda de novo. Deu hit kill na galera. Obviamente porque aqui é a ilha inicial. Mano, qual é a ilha que eu deveria estar upando, velho? Sei lá. Meu life também não tá muito grandes coisas. Então, por isso que eu tomei aquele hit kill. Vamos lá de novo? Vamos ver o Wind Slash. Vamos ver o que esse ataque faz. Como que ele funciona. Os ataques em si eu não vi. Só vi a transformação. Então pra mim tá sendo uma surpresa também. Podia ter mais ataques, hein? Podia ter umas 4 skills. Eu acho que ia ser interessante se tivesse. Pô, quanto mais skill melhor, cara. Mais divertido. Mais coisa pra gente poder conferir. Ele ficou quase morto com o Tempeste. Nossa. Manda aqui de novo. Manda morto. E ok. Mano, muito sinistro. Vamos vir aqui do lado então, enquanto ele não nasce. E vamos ver um Wind Slash. Por favor, não me derrote, cara. Por favor. 3, 2, 1. E... Mandamos. Uou! Aqui deu hit kill. Aqui deu hit kill. O Wind Slash seria cortes de vento? Algo assim? Vamos ver o X. Será que o X dá hit kill neles também? 92, 92, 92. Levou o dano em área monstruoso. E já o C não é... Nossa, o C é grandes coisas sim, cara. Tem um dano em área muito brutal. Essa fruta tá muito forte. Muito forte. Com o Life Full. Vamos ver então o Wind Slash. Vamos ver o que o Wind Slash faz com ele aqui. Life Full. Então, foi. Manda. Será que leva? Levou. Caraca! Muito forte. Gostei. Gostei. Vai ser, mano, a melhor fruta do jogo pra você farmar, eu diria. Porque tem um dano em área absurdo. Um damage também muito alto. Se tiver nível 400, você ou até superior, você taca tudo em Akuma no Mi. E se sobrar alguma coisa em defesa, é claro, pra ter um pouquinho de Life. Cara, dá pra dar muito bom. Olha isso. Derrotou. Tranquilamente. Um inimigo. Tranquilamente, cara. E pra fechar, tem o Boro Brifo. Que é aquela rajada de fogo que ele solta pela boca. Da hora demais do Kaido. Sem dúvidas, é um antagonista, um personagem, um vilão. Que é muito brabo, né, cara? Não tem como. É o boss dos bosses. Tá lá. Vamos testar nele aqui de novo? Boro Brifo. Esse aqui eu vou testar... Tá, eu vou testar, sentar em primeira pessoa pra gente poder ver a animação. E... Eita, olha o tamanho dessa bola de fogo. Comprimiu. Mandou. Nossa senhora, o tamanho dessa explosão. Mas ele me matou. E não deu hit kill, tá? O Boro Brifo é mais fraco que o Wind. Aí é esculacho. Eu acho que deveria ter dado hit kill essa skill. Mas o dano em área desse negócio não deve ser brincadeira. A gente tem que voltar naquela ilha e testar naquele monte de NPC espalhado. Pra ver o que vai acontecer. Na verdade, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou mirar bem aqui no meio. Vamos ver. Se derrotar todo mundo, é absurdo. Se derrotar a galera que tá um pouco mais próxima desse meio aqui que eu tô apontando, é justo. O damage, o dano em área. Então, 3, 2, 1. Carregou. Comprimiu. Mandou. Lançou. Amigo do céu. Tá, tudo bem. Faz sentido essa skill não ser hit kill. Pelo menos lá neles que tão em barate. Aqui faz sentido. Mas, cara. Nossa senhora. O dano em área é absurdo. Levou todo mundo. Muito boa essa produto pra farmar. Muito boa. Se eu ficar do alto. O que será que acontece, cara? O que será que acontece? Se eu ficar numa altura suficiente pra ele não me acertar? Eu não sei se essa aqui é a melhor em questão de design, skill, efeito, movimentação. Etc. É a melhor fruta do Kaido. Mas, em questão de dano, eu acho que essa aqui é insuperável. Cadê barate, velho? Eu me perdi aqui um pouco. Me perdi de barate. Barate, cadê? Acho que tá pra cá, né? Tá aqui pro meio? Talvez. Tá. A gente pode testar nessa outra ele aqui. Não, barate tá pra aqui. Barate, meu Deus, velho. Fiquei perdidão. Vamos fazer o último teste antes da gente encerrar. Eu vou atacar agora um pouco mais... Talvez pro meio, não. Acho que pro meio, não. Sei lá. Vou usar ali... É, vou usar no meio de barate. Naquele teto ali. Será que vai dar hit kill na galera? Como que vai ser o dano em área pra cima agora? Será que tem um alcance absurdo também, ó? A gente pode mirar... Na verdade, não vou mirar aqui em cima. Tá, vou mirar aqui em cima. Vai. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai acertar alguém. E lançou. Tá. Derrotou o boss que tava aqui. A galera aqui já não levou. Tudo bem que o range é... Teria que ser muito absurdo pra pegar neles aqui. Mas levou o boss. E ele não me atingiu. Ou seja, o negócio é bom. Usa aqui de novo. No meio aqui agora. Eu acho que aqui leva. Pimba. Levou geral. Insano. Insano. Destruidor. Devastado. Poder devastado, cara. Realmente impossível. Deixar de gravar isso aqui. Ainda bem que eu não deixei de gravar. Ó. Tamo numa altura legal. Teste final. Final do final. Finaleira. Manda aqui nele. Vamos ver se vai dar... Não. Hitkill a gente sabe que não vai dar. Será que vai acertar? Acertou. Ele tá na tranquila ali embaixo. Não veio pra cima da gente. Agora, a gente tem que esperar o cooldown mais uma vezinha. Usar de novo. Se derrotar, é GG. Tá classificada a melhor fruta pra farmar do jogo. Com certeza. Você voa. Você dá muito dano. E a dano em área monstruoso. Matou. Sensacional. Clap, clap. Clap, clap no chat. Meu Deus. Absurdo. Eita, se a gente tira, a gente se transforma. Ok. Mano, comenta aí o que você achou dessa Akuma no Mi. De verdade. Muito braba. Eu curti pra caramba. Devastadora. Muito braba. Muito, muito, muito. Enfim. Tô indo nessa. Espero que vocês tenham gostado. Mostramos e testamos Akuma no Mi do Kaido aqui no Last Party. Todas as formas possíveis. Tudo que a gente conseguiria ver, eu vi. Então, cara, completo pra vocês. Sem esquecer. Sem deixar nada passar. Tô indo nessa. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.